O samba Alvorada foi feito uma madrugada quando eu, Cartola, dissemos um outro penduraçaia em companhia de um compadre meu por nome de Quilinho cujo samba o Cartola também é parceiro e mais tarde então Hermínio Velho de Carvalho colocou a segunda parte no samba Alvorada no Morro Alvorada, lá no Morro, que beleza ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor e o sol colorindo é tão lindo, é tão lindo e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Alvorada, Alvorada, lá no Morro, que beleza ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor o sol colorindo é tão lindo, é tão lindo e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Alvorada, Alvorada, lá no Morro, que beleza ninguém chora, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor Alvorada, 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 lá no Morro, que beleza ninguém chora, ninguém chora, ninguém chora, ninguém sente de sabor o sol colorindo é tão lindo, é tão lindo e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Alvorada, Alvorada, Alvorada ninguém chora, ninguém chora, ninguém chora, ninguém chora, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor e o sol colorado e o sol colorindo é tão lindo, é tão lindo e o sol colorindo é tão lindo, é tão lindo e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo, tingindo Alvorada, 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 lá no Morro, que beleza lá no Morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor E o sol colorindo É tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo Tingindo, tingindo Você também me lembra a alvorada Quando chego iluminando Meus caminhos tão sem vida Quem me vê sorrindo Pensa que estou alegre O meu sorriso é por consolação Porque sei conter Para ninguém ver O pranto do meu coração Quem me vê sorrindo Pensa que estou alegre O meu sorriso é por consolação Porque sei conter Para ninguém ver O pranto do meu coração O pranto que vertigo Este amor talvez Não compreendeste Se eu disser, não creio Depois de derramado Ainda sorruçando Tornei-me alegre Estou cantando Quem me vê sorrindo Quem me vê sorrindo Pensa que estou alegre O meu sorriso é por consolação Porque sei conter Para ninguém ver O pranto do meu coração Quem me vê sorrindo Pensa que estou alegre O meu sorriso é por consolação Porque sei conter Porque sei conter Para ninguém ver O pranto do meu coração O pranto que vertigo Este amor talvez Não compreendeste Se eu disser, não creio Depois de derramado Ainda sorruçando Tornei-me alegre Estou cantando Tornei-me alegre Não me deixaste Ir ao samba em mangueira E tu saístes Pra brincar no candomblé Agora espero Que tu me mandes embora Amor tão rude Meu coração não faz fé Não me deixaste Ir ao samba em mangueira Mas não saístes Pra brincar no candomblé Agora espero Agora espero Que tu me mandes embora Amor tão rude Meu coração não faz fé Eu não te deixo Ir ao samba em mangueira Principalmente Lá na casa do artuzinho Eu tenho medo Que tu fiques pular Porque a tropa toda Sabe brincar direitinho Não me deixaste Ir ao samba em mangueira Mas não saístes Pra brincar no candomblé Agora espero Que tu me mandes embora Amor tão rude Meu coração não faz fé Não me deixaste Ir ao samba em mangueira Mas não saístes Pra brincar no candomblé Agora espero Que tu me mandes embora Amor tão rude Meu coração não faz fé Eu não te deixo Ir ao samba em mangueira Principalmente Lá na casa do artuzinho E eu tenho medo Que tu fiques pular Porque a tropa toda Sabe brincar direitinho Que tu me mandes embora Que tu me mandes embora Que tu me mandes embora E me douses O amor que nasci no carnaval Não faz mal a ninguém É alimentado com sorrisos Bário de guisos E valor não tem Passos os três dias infernais Desaparecem as fantasias E também desaparece Aquele amor que nasceu nos três dias E depois só se conhece Por acaso quem se amou Tem os cantares brejeiros Dançares maneiros Que nos ensinou O amor que nasci no carnaval Não faz mal a ninguém É alimentado com sorrisos Bário de guisos E valor não tem Que nasci no carnaval O amor que nasci no carnaval Todo amor no princípio tem sabor Tem perfume, tem odor Tem embriago o coração Mas depois é uma taça incolor Que só contém amargor E sabor e maldição Todo amor princípio E ia com beijos e risos E no princípio forma um paraíso E depois com o tempo Um dos dois vem se arrepender Um amor para gozar E outro para sofrer Todo amor princípio Todo amor no princípio tem sabor Tem perfume, tem odor Tem embriago o coração Mas depois é uma taça incolor Que só contém amargor E sabor e maldição Todo amor princípio Todo amor princípio E ia com beijos e risos E no princípio forma um paraíso E depois com o tempo Um dos dois vem se arrepender Um amor para gozar E outro para sofrer E outro para sofrer E outro para sofrer E outro para sofrer E um dos dois vem se arrepender E outro para sofrer E o outro vem se arrepender Te do meu padecer Me levastes ao fim Hoje passas por mim Fingindo não me dê Poste tu cruavelmente A causa crescer Te do meu padecer Me levastes ao fim Hoje passas por mim Fingindo não me dê Quem pratica a bondade Percebe falsidade De quem não merece Quem bate nunca se lembra Mas também quem apanha Nunca se esquece Poste tu cruavelmente Poste tu cruavelmente A causa crescer Te do meu padecer Me levastes ao fim Hoje passas por mim Fingindo não me dê Poste tu cruavelmente A causa crescer Te do meu padecer Me levastes ao fim Hoje passas por mim Fingindo não me dê Meu repórter melhorar Então pode mudar Precisa outra vez Quem já fez uma Mas a cruação É muito difícil Fazer assim Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Por que em ti tudo é luz Que resplende muito mais Do que as terciárias estrelas de Jesus Amor, quando sorriso eu vejo Dois ruzários e pérolas Como se fossem anjos Protegendo teu beijo Daí nasci na inspiração Formo tantos castelos Poemas versus queros na imaginação Pudesse com ela só viver Perdão, Senhor, meu Deus Meu Deus, meu Deus Talvez inveja causaria Aos anjos de Maria Aos próprios anjos de Deus Meu Deus, perdão Se blasfemo, Senhor, confesso te temor Nesses gritos profundos Mas não, não posso esquecê-la Eu quero um dia Para viver entre dois muros Música 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 Enquanto houver florismo Seu jardim Seu jardim Você não se lembra dos meus carinhos Música 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 No seu jardim você Você não se lembra Do meus carinhos Quando as flores murcharem Eu quero ver você, você Beijar espinhos Enquanto houver flores No seu jardim você Você não se lembra Do meus carinhos Quando as flores murcharem Eu quero ver você, você Beijar espinhos Mas sei que nesta vida Tudo passa Cabrocha, nunca foste rainha Nem nunca te escreveram Em concursos de beleza Como mis Cabrocha, nunca foste rainha Nem nunca te escreveram Em concursos de beleza Como mis Cabrocha, nunca foste rainha Nem nunca te escreveram Em concursos de beleza Como mis Cabrocha, nunca foste rainha Nem nunca te escreveram Em concursos de beleza Como mis Cabrocha, nunca foste rainha Coroada no céu Cabrocha, nunca foste rainha Cabrocha, nunca foste rainha Nem nunca te escreveram Em concursos de beleza Como mis Mas, no samba brasileiro, fez que ser a imperatriz Coroada no estranheiro, cabrocha Cabrocha, nunca poste rainha Nem nunca te inscreveram em concurso Jurar é mentir, jurar é fingir, jurar é pecado E eu posso afirmar, porque me juraram um amor sagrado Depois entreguei o meu coração, tão crente na jura A mesma criatura, jurou não ter jurado Jurar é mentir, jurar é fingir, jurar é pecado E eu posso afirmar, porque me juraram um amor sagrado Depois entreguei o meu coração, tão crente na jura A mesma criatura, jurou não ter jurado Não sei como pode ainda existir quem jura mentindo A chorar fingindo, do tal juramento que faz é sincero Jurar eu não quero, mas se eu regesse as leis do senhor Condenava e matava, quem faz não cumpre as tais juras de amor Jurar é mentir, jurar é fingir, jurar é pecado E eu posso afirmar, porque me juraram um amor sagrado Depois entreguei o meu coração, tão crente na jura A mesma criatura, jurou não ter jurado Jurar é mentir, jurar é fingir, jurar é pecado Jurar é mentir, jurar é fingir, jurar é pecado E eu posso afirmar, porque me juraram um amor sagrado Depois entreguei o meu coração, tão crente na jura A mesma criatura, jurou não ter jurado Já me arrependo, de ter condenado, a quem me jurou E que depois chorou, fingindo ver ter um tanto sentido Já tinha esquecido, que a uma pessoa, eu também jurei E foi mentira, jura, foi falsa e impura Porque nunca me errei Eu não sei o itinerário, para o meu calvário Que o destino me conduz Vou subir no vacilante, mas se for distante Deixarei a minha cruz Pois só vejo nos caminhos, onde passo espinhos Para me ferir Sei que é covardia, quando a dor crucia Não há quem possa resistir Eu não sei o itinerário, para o meu calvário Que o destino, que o destino me conduz Vou subir no vacilante, vou subir no vacilante Vou subir no vacilante, mas se for distante Mas sinto no entretanto, adida Não querer chegar ao fim Parece que os males, todos deste mundo Foram feitos só pra mim Deixarei a minha cruz Eu não sei o que é, todos vocês Mas as vezes, deixarei a minha cruz Para o destino, que o destino me conduz E vivo triste, triste, é porque já não existe Pra mim uma palavra de perdão Pedi um lenetivo a quem podia dar-me Sorriu e respondeu que não Não quero mais Amarra ninguém Não fui feliz O destino não quis O meu primeiro amor Morreu como a flor Ainda em botão Deixando espinhos Que dilaceram o meu coração Não quero mais Amarra ninguém Não fui feliz Tentei pela primeira vez Este sonho vibrar Foi beijo que nasceu e morreu Sem se chegar a dar Não quero mais Não quero mais Amarra ninguém Não fui feliz O destino não quis O destino não quis O meu primeiro amor Morreu como a flor Ainda em botão Deixando espinhos Que dilaceram o meu coração Não quero mais O destino não quis O destino não quis O destino não quis Tchau, tchau